Mercadinho aí, ó Mercadinho, é o mercado Eu sou aqui com o surfista prateado aqui Tô najeitadinha nele pra dar uma puxadinha essa semana Tudo dando certo aí Um colherinho aqui do cara cantando Só que ele não autorizou a filmar, tô filmando só o meu O que é a situação do que é a puxadinha? Obrigado. 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 Compartilha. Valeu? Vamos juntos.